Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa caneta de EVA. É assim, os pés é a tampa e o corpinho a caneta. Não é tão difícil. Vamos lá? Vamos lá? E vou moldá-la na bolinha, depois passar a cola. Essa é a cabecinha da boneca. Não precisa apertar e nem puxar como se fosse o cabelo, né? Tem que ser mais delicado. Tá vendo? Ela já vai pegando a forma. Estou segurando aqui. E ela já vai pegando a forma da bolinha. Agora pega a metade assim, segura, passa a cola quente aqui e vai apertando toda em volta. Estou terminando aqui, ó. De colar a cola está secando a cola quente. Aí eu aperto bem e vou aparar essas sobras. Desse jeito. Esse outro lado eu vou usar outro pedacinho de EVA quadrado, tá? De aproximadamente 4 por 4 centímetros. Aí vai ser o cabelo da boneca. Vocês podem estar escolhendo a cor que quiser. Marrom, preto, amarelo, que seria o loiro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu uso o quadrado de EVA de 6 por 6 centímetros. Essa bolinha é de 35 milímetros, então vai depender do tamanho da bola que você está usando, né? Estou esticando, eu escolhi a cor amarela. Opa! E agora já pegou a forma, ó. E agora eu vou estar passando a cola aqui em volta também, pra fazer igual a esse. Já passei a cola. Tá vendo? Agora vamos cobrir essas imperfeições com uma tira de EVA amarelo. Com a tira de 27 milímetros, por... 15 centímetros, mas não vou usar tudo. Nós vamos... Exatamente 5 milímetros. Toda a caixinha da boneca. Terminei de envolver. Olha aqui a emenda. Ficou assim. E agora eu vou fazer a franja. E aí eu vou escolher o que que eu vou fazer. Se um rabinho de cavalo, o cabelo solto, trancinhas... Vou ver o que que eu vou escolher. A franja eu risquei assim. O certo é marcar com palito de churrasco, porque não fica o risco. Mas pra vocês verem, eu marquei com um lápis. Tá? Aqui. E esse seria o desenho da franja. Olha só, cortei. Aí eu fiz também uns cortes aqui. Só dei um pique. Redondinho. E vou deixar essa parte aqui pra baixo. Onde eu vou encaixar a caneta. E a parte de cima, que eu vou passar a cola aqui também. E vou colar assim. Tá bom? Rente com a tira que eu passei por cima. Olha só, eu colei. E fiz uma graça. Peguei a pontinha, passei um pouquinho de cola. E colei. Falta colar aqui também. E desse lado também fiz a mesma coisa, ó. Peguei o pedacinho, colei. E ficou assim. Pra me dar mais segurança, não vou fazer a parte de trás do cabelo agora. Primeiro eu vou furar e vou encaixar a caneta. Pego na emenda. E já faço o furo. Eu peguei dessas canetinhas aqui mesmo, porque eu uso dessa, né? Mas como eu só tenho essa, eu coloquei uns pedacinhos de EVA dentro e não quero usá-la. Então, olha. Eu passo um pouco de cola aqui e encaixo. Tá? O nome não tem problema, porque nós vamos cobrir. Agora eu ponho um pouquinho de cola. Fazer um pouquinho de força também. E encaixo. Tá? Encaixo, vocês podem estar fazendo isso no lápis também. Só a cabecinha e coloco um lacinho aqui. Isso. É o cabelo do menininho. Do menininho. Mas aí vamos fazer a caneta completa. Então, eu vou pegar um pedacinho de EVA pele. Um pedacinho assim. Eu vou passar a cola. E vou deixar a emenda aqui atrás ou do lado. Aqui pra fazer o pescoço. Aqui pra ser cola. Eu vou dar a volta assim, ó. E colo atrás novamente. Olha aqui, já coloquei o pescocinho. Tá vendo? Não precisa ser muito certinho, porque isso aqui vai ficar escondido com a roupa. Então, eu tenho vários moldes de acetato. Que é assim, ó. Molde pra tampa, molde pras pernas. Molde pra saia. Aquela saia EVAZ, né? Molde do bracinho. Eu vou deixar esses moldes no meu blog. Pra ficar melhor pra vocês. Molde daquele sapato pontudo. Né? Aquele sapato pontudinho. Então, eu tenho vários moldes. Esse molde aqui, ó. Acho que é da blusa. São retângulos, né? Que aí você vai adaptar com o tamanho da sua caneta. Então, aqui eu já cortei, ó. A sainha. Um círculo mesmo. Usei essa tesoura. Que tem esse babadinho aqui. Né? Eu corto. Não desse lado. Eu corto desse assim. Tá? Então, eu vou esquentar isso aqui. Na chapinha, tá? Esquento. E assim que ela estiver mole, eu faço isso aqui, ó. É pra fazer a saia. Mas vamos primeiro colar a blusinha. Tá? Que vai servir também de calcinha. Mas antes eu vou colar a perna. Tá bom? E eu vou fazer isso, tudo isso, com a tampa da caneta. Porque aí, eu vou saber onde que eu vou ter que parar. Pra depois a tampa poder encaixar. E vou cortar isso aqui. Tá bom? Olha só. Já passei a cola. E agora eu vou envolver. Passar a cola aqui, apertar e depois cortar essa sobra. Tá bom? Isso aqui vai ser tudo coberto. Passei a cola. Aí fiz um pique de um vezinho. E vou colar aqui. Que é pra fazer a blusinha. Tá bom? Passar a cola também. Passar a cola do outro lado. E vai ficar assim. Passei a cola. Colo aqui. Vou juntar mais essa parte. Essa parte que ficou assim não tem problema, porque nós vamos estar cobrindo com a sainha. Por isso que eu cortei essa parte babadinha, ó. Fica bonitinho. Um detalhe. Olha só. Eu esquentei o EVA. E agora eu vou fazer assim. Pra ele pegar a forma da sainha. Ele vai esfriando. Vai ficando assim nesse formato. Aí eu pego aqui, ó. O meio. Faço um pique. Pra poder encaixar na boneca. Desse jeito aqui. Eu vou arrumar pra onde que eu quero que fique. Então, olha. A importância de fazer a blusa comprida. É porque ela vai dar esse acabamento aqui embaixo. E também não riscar com lápis ou caneta, ó. Tá vendo o círculo? Porque fica essa marca aqui. Não é legal, né? Mas, só pra vocês entenderem o porquê, né? Das coisas. Então, eu peguei um. E passar um pouquinho de cola aqui, né? Pra descer a sainha aqui. Ficar justinha. Só aqui. Na parte da cintura. Então, eu peguei um retangulozinho. Tá? Eu vou dobrar assim. É pra fazer um casaquinho pra ele, ó. Dobrando aqui. E passando um pouquinho de cola aqui. Ele faz a golinha. Então, eu passei cola aqui, ó. E vou colar aqui nas costas da bonequinha. Assim, pra ficar um casaquinho. Aí, eu coloquei dois pingos de cola. Deveria ser menos, né? Pra não ficar essa... Muito borrada assim. Opa. Tá? Pra fazer tipo um casaquinho mesmo. Um boleiro. Uma jaquetinha. Cuidado com os excessos de cola. Essa cola gosta muito de fazer bagunça. Então, olha aqui. Agora, eu vou fazer um cinto pra pôr aqui da mesma cola e lá esse do colete. Já colei o cinto. Deixei também coladinho aqui o casaquinho. Tá? E lá dentro uma blusinha rosa. Agora, eu vou colar um pedaço de EVA aqui na tampa. Eu vou deixar passar um pouquinho, ó. Tá? Da tampa. Vou envolver a sacola e recortar o excesso. Passei cola. Tô deixando a sobra, né? O excesso lá. Passei a cola. Ficou desse jeito aqui. E o fundo. Então. Está pronto. É o corpinho da boneta. Peguei um pedaço de EVA e cortei em três pedacinhos assim. Não fui até o final, ó. E fiz uma trança normal, né? Uma trancinha assim, que arrumando. Depois eu colei aqui. Pra ele ficar justinho. E passei uma fitinha, ó. De EVA também, colei. Tá? Aqui embaixo também. Dei uns pequidinhos aqui. E dá pra colar as duas trancinhas assim. Só que daí ficou tão grande, né? Eu só vou colocar uma. Tá? Só uma aqui. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Talvez eu diminua esse aqui. Mas a ideia é essa. Tá bom? Dá pra fazer uma trança embutida também, ó. Mas a ideia é essa aí. Então... Eu vou pegar os dez, tá bom? E a gente vai terminar os pés. Peguei a bolinha. Cobri dos dois lados com o pele, com o de pele. Cortei ao meio com o estilete. Depois cortei um pedacinho de cada lado. E vou juntar colando. Passei cola. Aqui, juntei, colei. Agora passei cola no pedacinho de EVA. E agora vou recortar. Já colei. Agora estou recortando. Os pés. E esse aqui será o solado do sapatinho. A sola do sapatinho. Assim. Vou acertar aqui o bico. Desse jeitinho aqui. Agora vou passar uma fita. Em volta. De todos os pezinhos, né? Colando. Uma fita de EVA. Olha que eu colei. Só que primeiro cola essa parte. Para depois colar essa. Porque não ficou muito legal. Sabia assim. Fita mais acabado. Então eu peguei um outro pedaço. De EVA. E vou recortar. Para fazer como uma tira de cima do chinelinho. Essa tesoura não está muito boa. Mas. Ela está meio mastigando. O EVA está cega já. Mas vai dar para vocês entenderem. Eu vou pegar um pedacinho e colar assim. Para fazer o sapatinho. Então eu passei a cola. Na tira que eu cortei. Assim. E agora eu vou fazer um furo aqui. Para. Fixar os pezinhos dela. Tá bom? Assim. Bem no centro. Com o bico da tesoura um pouco aberto. É para poder. Entraçar bem cuidado para não passar aqui. Não precisa bastante cola. Porque é para não ficar aqui. Não sujar muito, né? Então a parte de trás. Vou tirar até um pouco. E forçar. É para ele encaixar bem mesmo. E a cola vai deixando uma sujeira. Mas tudo bem. Coloquei o rabo de cavalo. Com a trança. E ficou a bonequinha desse jeito. Desse jeitinho aqui. Tá bom? Opa. A caneta. Então a bonequinha ficou assim. A tampa. E o corpinho. Agora é só pintar os olhinhos. E a boca. Para finalizar. Agora eu peguei um pouquinho de tinta. Sujei um pouquinho o pincel. E o pincel está seco. Vou fazer o blush. Na bochecha. Bem clarinho. E o blush na outra. Não sei se vai dar para ver pela câmera. Mas está bem clarinho. Assim está bom. Agora com o cabo do pincel. Eu peguei o branco. E vou. Pintar como se fosse um ovo. Agora com o cabo do pincel. A tinta azul. Que ela é loira. Fazer a bolinha do olho. Tem que esperar. Uma tinta. Entre uma e outra. Secagem. Para não ficar assim. Borrando isso daqui. Pode ser o olhinho colado também. Não tem problema. Com um pincel bem fininho. Ou a ponta da caneta. Eu passei tinta também nela. Mas a caneta não está montando. Aí faz o. A partezinha preta do olho. A tinta usada. É tinta para tecido. Ou tinta acrílica. Tanto faz. Agora aqui a boca. Primeiro o nariz. São uma pontinha assim. E a boca. É simples também. Eu puxo um. Os cílios assim. E. Assim. E a sobrancelha. É curtinha. É bom fazer o olhinho junto. Porque fica mais engraçadinho. Se quiser colocar uma fitinha. Uma pérolazinha aqui. Para ficar enfeitado. Aqui também. Tinta relevo. Aí é. A critério da gente. Se quiser enfeitar. Para ficar bonitinho. E aí é. E aí é.